O pessoal fica parando e falando lá, que eu falo que vai fazer calor, que vai não sei o que. Equipe, quando vocês colocam aí a temperatura, vocês tiram isso de onde? Não sou eu que falo isso, não é? Fala a verdade. Vai fazer tantos graus hoje, tudo é através do... Tem um satélite que mostra isso, não tem? Então, aí ó, vem aí... Sou eu que tô falando, não. Tô só informando. Vem aí mais uma onda de calor e Minas... É, e Minas Gerais está entre os estados que serão afetados. Olha lá, a onda de calor que vai pegar nós lá. Nós estamos aqui em pedaço vermelho lá, Nike. A previsão é que a partir dessa quinta-feira, os termômetros se elevem em pelo menos 5 graus. Cruz, cruz. Ué, onde tá 40, vai 45, né, diretor? Isso é só mais, né? Já onde tá 38, vai pra 43. Eu não tenho nada com isso, não. Vocês que falam, 38 aí. Vai dar 40 e tantos aqui? Cruz, cruz. Olha lá, nós estamos naquela faixa vermelha ali. Nós estamos bem naquela pontinha, né, diretor? Meio. Diretor, que nós estamos debaixo daquele M ali, ó. Cruz credo. Olha lá, segundo a previsão, essa onda de calor pode se estender do dia 14 até o dia 20. Próximo do início do verão. Hã? Você vai dormir aqui, né? Vai nessa. Não prepara o ar-condicionado lá não pra você ver. Ei, gente, vem calor pra não. Mais calor ainda, diretor? Mais 5 graus além do que tá aí? Meu pai celestial. Vamos aguardar, né? Aí depois o povo encontra comigo na rua, fala que sou eu que falei. Não, lá, eu não tenho mais satélite, não. Isso é o satélite que tem que mostrar isso aí, ó. E aí E aí Obrigado.